Conheci um critério Você tá, eu gosto sim O gosto de você tá, permanece em mim Eu gosto de você tá, eu gosto sim O gosto de você tá, permanece em mim O que eu quero é ficar pelada com o meu corpo Quente a minha boca, cavada Eu não posso é ficar calada O meu corpo sente a minha boca, cavada Eu gosto de você tá, eu gosto sim Eu gosto de você tá, permanece em mim Eu gosto de você tá, eu gosto sim Eu gosto de você tá, permanece em mim O que eu quero é ficar pelada com o meu corpo Quente a minha boca, cavada Eu não posso é ficar calada O meu corpo sente a minha boca, cavada Eu gosto de você tá, eu gosto sim O gosto de você tá, permanece em mim Eu gosto de você tá, eu gosto sim O gosto de você tá, permanece em mim Eu gosto de você tá, permanece em mim Eu gosto de você tá, permanece em mim Eu gosto de você tá, permanece em mim